Antônia, seja bem-vinda aqui de volta, Antônia Riera, com a gente. Porque, olha, sempre a gente tem um motivo para fazer uma grande festa, uma decoração. Como no dia a dia da nossa casa, a gente sempre quer deixar tudo muito bem decorado, muito bonito, né? É verdade, é tão gostoso, né? Uma casa caprichada, com carinho, sabe? Isso é sinal de aconchego. É verdade, concordo com você. E a gente sempre quer mudar também, né? Sempre. Ah, eu estou sempre querendo mudar. Só não mudo os móveis, porque não dá, mas os enfeites... Você sabe que eu gostei da ideia que você vai trazer, porque nós vamos reaproveitar garrafas, é isso? Isso, olha ali, que legal. Eu ontem, ontem em casa, tinha uma garrafa tão bonita de um suco lá. Eu falei assim, que dó, né? Pensar em fazer alguma coisa com essa garrafa. Sim, olha aí. Ó, duas garrafas. Eu trouxe uma. Isso aqui é garrafa de bebida, ó. Eu tinha jogado no lixo, eu peguei, aproveitei a arrolha, olha aqui, ó, guardei pra dar um efeito. E com o que que a gente vai fazer isso? Com a tchauque, gente. A tchauque vai direto em lata, vidro, plástico, móveis, restauração de móveis. Não precisa lixar, não precisa, assim, de um preparo, deixar na madeira, nada disso. Já faz direto. Faz só a sua limpeza, né? Pra tirar a gordura, uma cera, alguma coisa assim. Dá uma quebrada no verniz com a lixa e direto a tchauque. E pronto. E pronto. O segredinho da tchauque é o seguinte, respeitar as 72 horas, que a gente chama de cura, que é a secagem. Que ela seca de dentro pra fora. A gente consegue dar a segunda, terceira de mão, quando ela já tá assim. Por exemplo, tudo depende do tempo. Se tiver calor, em meia hora eu já consigo dar a segunda de mão. Você põe a mão aqui, é o toque. Se a sua mão não sai com a tinta, bora dar a segunda de mão. Já pode, já pode pra segunda. Mas isso não quer dizer que ela está seca. Ela cria uma camada em cima que eu posso trabalhar. Mas eu não posso fazer detalhes, manusear muito. Então, eu tenho que respeitar as 72 horas dela. Deixa secar, então, por esse tempo. Isso. Você tem uma parte dessa garrafa que você vai pintar? Aqui, ó. Pra gente ver. Como a gente não tem muito tempo, eu já trouxe aqui, tipo, duas de mão pra gente dar outra. Quando é garrafa assim, eu gosto de dar de duas a três de mão. A três. Pra cobrir bem, pra ficar um trabalho bonito. Mas na madeira, até uma de mão é o suficiente. É o suficiente. E é importante, porque com essa tinta, pode fazer. Pode? Vamos lá. Ó, eu usei aqui... Porque com essa tinta, não precisa do primer, no caso do filtro aí. Não precisa, eu vou direto. É isso que é legal. Eu usei a Urban. Eu não sei por quê, mas todo passo que você vem, tem essa tinta. A Urban. Eu amo essa cor, gente. Eu acho ela linda. Mas eu trouxe outra também pra mostrar, um adiantado, pra mostrar que eu vou variando. Essa cor é linda mesmo, eu também adoro. Eu adoro. Acho super moderna. Gente, vamos agitar antes de usar, pra que ela fique mais leve, porque ela fica grossa no potinho. Quando você agita, ela fica mais fina e facílimo de trabalhar. Ela já vem pronta, só precisa fazer sandito. Olha, eu vou pôr aqui. Ela é extremamente econômica. É uma tinta que dura muito. Eu já deixei meu pincel umedecido, mas é só umedecido. Não pode ter excesso de água, gente, ó. É só umedecido. Pode ser um pincelzinho chato, pode ser um rolinho, pode ser uma buchinha. Tem gente que gosta de fazer com a buchinha, fica uma textura um pouquinho maior. Pronto. Eu venho com o pincel direto e passo um rolinho por cima ainda, pra não ficar com a marca do pincel. Olha, gente, é muito fácil. Além da cor ser lindíssima. Eu vou fazer um pedacinho aqui, vou passar um rolinho e já vou pro lá, pra parte que já tá com duas demoras. Você sabe que eu sempre me fico impressionado com essa tinta que pode ir direto, sem precisar de primer. E a gente tá mostrando isso ao vivo. Eu venho com o rolinho. Aí agora você vai com o rolinho pra tirar a marcação. A marca do pincel. Tá. Ó, por que que eu falo que é necessário dar de duas a três demoras? Pra não ficar assim, ó. Senão aparece o fundo da garrafa. Então, de duas a três demoras. Cobre bem. Aqui, ela já tá com duas demoras, gente, ó. Certo. Então, vamos. Da última demão de acabamento, ela vai ficar perfeita, ó. Perfeita. O importante, não deixar excesso de tinta, porque no vidro eu não posso lixar. Se eu lixar, eu vou estragar o meu trabalho. Então, tem que distribuir bem, né? Distribuir bem, por isso que eu gosto de passar o rolinho, ou se você quiser uma textura mais grossinha, você pode ver com a buchinha. E olha como é fácil de espalhar. Eu gosto da textura dessa tinta. Não, ela é... Olha aqui, ó. Ela é fácil de espalhar. Daqui a pouco, ela vai tá seca. Porque eu vou dar duas dicas hoje. Não é só uma, duas dicas. Olha, gente... E não é aconselhável acelerar a secagem. Não, pode craquelar, não é aconselhável. Então, vamos deixar secar naturalmente, pro seu trabalho ficar bonito, pra você decorar sua casa, sua festa. Isso aqui fica lindo em festa de casamento. Fica lindo. Guarda os vidros, vamos decorar a festa de casamento. Boa. Eu trouxe... Vamos deixar ela aqui. Pode deixar aqui. No cantinho. Eu trouxe galvanizado, pra vocês verem que também fica ótimo. Ó, essa peça não fui eu que fiz, foi a minha aluna Dercília, eu falei, vou levar pro povo ver que galvanizado fica lindo. Ó, gente, é um galvanizado, ó lá, ó. E sem primer, direto, ó. Que ótimo. Aí eu passei aqui uma demão de verniz. Gostei desse tom também, qual que é? Ah, esse aqui, ó. É esse? Peguei certo? Não, esse. É esse. É o provençal, ó. Pegou certo? É linda, né? Muito bonito. E esse aqui, que eu já trouxe adiantado pra nós, só pra decoração, esse é esse. Esse aqui, este. Olha, gente, é o Duna, que também é muito bonito. Eu procurei trazer um composê de cores, sabe? Pra eu poder combinar o ambiente. Não, o legal é que as cores, elas se complementam, né? Se complementam. E outra, são miscíveis entre si. Tem uma casinha ali que eu misturei. Eu misturei o provençal com o trigo, aquela mais clarinha. Aí já dá um outro efeito. Ó, o que que eu fiz, gente? Eu vim com um rami, e esse aqui é um rami mais grosso, que eu acho que dá um acabamento muito legal esse daqui. Enfim, eu posso utilizar a cola quente ou esta cola aqui. Segura um pouquinho. Que cola é essa, hein? Ó, essa aqui é a cola de silicone multiuso da Acrylex. É um silicone, só que frio, pra não ter perigo de queimar a mão, essas coisas. Como a gente precisa de um negocinho mais rápido aqui, vamos na quentinha mesmo. Isso. Né? Pronto. Ó lá, gente. Opa! Agora, você só vai envolvendo. Só vai envolvendo. E eu já passei uma de mão do acrílico fosco. E vou finalizar, inclusive em cima do rami, com esse aqui. Acrylex fosco mate. Tá, isso antes de colocar esse rami. Não, o spray é finalizado, depois que a peça estiver totalmente pronta. Enquanto você vai envolvendo, parece que chegou uma dúvida aí pra você, Antônio. Pergunte. Estamos ao vivo, você pode participar. Se eu puder ajudar, vamos lá. Vamos ver, então. A Silvana, ela não diz de onde ela é, mas ela gostaria de saber se a tinta tchau que pega em aço inox... Pega. Pega. Pega? Mas tem que respeitar o processo da secagem. Essa eu não sabia também, Silvana. Se pega aqui, ó. O galvanizado. No galvanizado, o ferro, ela vai pegar em tudo. Interessante, hein? Faça o teste aí também, Silvana. Ela não vai poder usar pra se formar a bandeja. Só efeito decorativo. Só decorativo, né? A tinta tchau que ela é efeito decorativo. Assim, utensílio doméstico, essas coisas que você vai lavar, aí eu não... Não aconselho. Não aconselho. Não tem como. Porque você não pode lavar. É verdade. Lavar. E outra coisa, eu posso fazer efeitos... Deixa eu ver, deixa eu ver minha tesoura aqui. Eu posso fazer efeitos sombriados, mas não com o pincel chanfrado. Porque ela não aceita pincel com muita água. Eu posso fazer, por exemplo, com um pincelzinho desse, ó. Eu vou mostrar. Na outra... Outro detalhe ali, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Pronto, eu dou um acabamento. Aqui eu venho com um lacinho, ó. Eu amarro. Eu já peguei um coraçãozinho, gente, de pinos, assim, e dei só umas pinceladas da trigo. Só pra dar um acabamento. Certo. Cola quente. Nada muito difícil, gente. Tudo muito fácil. Aí, o que eu gosto de fazer? Sabe aquela florzinha, mosquitinho? Eu chamo de mosquitinho, né? Ela tem outro nome, mas eu não sei. Eu chamo de mosquitinho. Aqui. Eu deixo lá no meu ateliê desidratando. Ela vai ficar mais sequinha ainda como daquela primeira garrafinha ali, que é uma garrafinha de azeite ali. Olha, também dá pra aproveitar a outra. Dá, garrafa de azeite. Aquelas duas garrafinhas são de azeite. Ó, eu deixo secando e venho com o acabamento aqui, ó. Aí a pessoa decora, assim, do jeito que ela gostar. Eu acho, como a proposta aqui é festa, casamento, eu acho que isso aqui é muito delicadinho, fica fofo, ó. Aí eu corto o cabelo. Ela vai secar mais ainda, ela vai ficar meia marronzinha, beijinha. E já tá pronto. Tá aqui, gente. Olha que facilidade. Olha que beleza. O resultado fica muito fácil. E agora, por último, eu venho e aplico... O spray. O spray. Perfeito. Com fosco mate, tá, gente? Porque o bonito dela é esse efeito fosco, né? Exato, exato. A pessoa gostar brilhante, mas o legal é esse. Agora vamos lá na dica. A dica. Atenção pra dica. Olha, vamos tirar, que eu já trouxe tudo adiantado, senão não ia dar tempo. Ótimo. O que eu fiz aqui? Olha o telhadinho. Olha aqui, gente, fiz uma textura. Como é que você fez essa textura? Olha que fofo. Eu vou fazer naquele ali, tá? E aqui eu já trouxe pra mostrar como eu posso iluminar a tchau. Essa cor aqui é azul industrial, gente. Esse aqui. Tá. Tá? Perfeito. Aí eu quis fazer um efeito home decor, patinado. Como que você fez essa textura? Vamos lá. A textura eu usei. Tem um telhadinho ali, que eu trouxe até os códigos pra passar pro povo. Tem um telhadinho ali que eu usei esse extenso. Ah, extenso. É, da Filex. Certo. Que é o 3004, naqueles telhadinhos ali. Tá. Esse. Eu usei esse aqui, que é o... 30000. 30 mil. Tá. Tá? Vamos fazer nesse? Vamos. Vamos aqui nesse. Então, vamos por aqui. Fita crepe. Ó, vou direto na madeira, gente. Direto. Não preciso fazer nada aqui, ó. Fita crepe. Por que que eu vou fazer isso? Textura snow mesmo. Você já até sabe, ó. O que que eu faço aqui? Eu protejo. Pra minha massinha não ir pra lá, pra eu fazer tapa por etapa. E essa massinha eu posso secar com secador. Então, termino de fazer, tchau que nela. Pronto. Pronto. Então, você quer trabalhar com texturas, agora você vai aprender. Também dá. O que eu fiz? Eu cortei um pedacinho aqui do meu estêncil pra facilitar. Eu já vou virar aí pra vocês como que a gente põe. Olha aqui, ó. Tá? Isso aqui. Vamos pegar a minha massinha. Ó. Não precisa muito. É só um pouquinho. É a textura snow. Textura snow. Vou mostrar já o vidrinho. Eu vou fazer só um pedacinho pra o pessoal ver, tá? Olha, gente. Textura snow da Acrylex. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Sai com a água, tá? Muito fácil de utilizar. E eu posso secar com o secador. Vamos ver. Vamos ver, porque vai ficar lindo. Bora lá. Olha aqui, gente. Uma espátula. Eu dou uma boa mexidinha. Eu só vou mostrar um pedacinho. E a gente já ilumina ali. Ó. Opa, tá fugindo. Tem que segurar a peça. Olha. Vou segurar pra você aqui. Vou fazer esse quadradinho. Vai preenchendo, é isso? Vou preenchendo tudo. Isso aqui é mais uma dica, né, gente? Já tiro na hora. Segura aí pra tirar. Segura aí, só. Só pra gente mostrar na imagem. Olha aqui, gente. No caso, é vocês de casa, façam o telhado todinho. Posso fazer na garrafa, posso fazer em qualquer lugar. Ó, vou tirar. Vamos ver? Vamos ver? Tcham, tcham. Olha lá. Olha lá, gente. Olha que fofo. Eu deixo, seco com o secador. Tá. E aqui, eu já dei uma de mão só. Certo. Só uma de mão. Aí já vai com a chalk, dá uma de mão. Ó, uma de mão com a chalk. Deixei secar. Como é que você dá essa luz aí? Com o trigo. Tá. A trigo. Eu vou pegar esse aqui, que é mais fácil, pessoal. Um pincelzinho seco. Tirou o excesso. Eu só vou iluminar, gente. Ó, então não pode ter excesso de tinta. E vem assim. Bem suave lá, ó. Mão bem leve, gente. Bonito, hein? Bem levinha. Aí, ó, eu faço dos dois sentidos. Ah. Aí eu gosto de iluminar bem aqui no centro. Pra vocês verem. Pouca tinta, né, Antônia? Pouca. Quase nada, você viu? Ó, olha, gente. Olhando assim, nem parece que tem. É. Né? Mas, ó. Ó, agora chegou uma pergunta no isso. Você tá cheio de perguntas, Antônia. Opa, vamos lá. Qual que é a pergunta? Vai aparecer aqui? Eu faço aqui também, pessoal, ó. É, a Dali. Boa tarde, Rogério. Pergunta a moça aí. Ó, e você. Qual tinta... Gostei da moça. Qual tinta uso pra pintar sapato de couro quando descasca? Será que posso pintar com essa? Ó, estão querendo pintar até com sapato de couro. Olha... Pode pintar couro com a Tchauque Paint? Não. Não, né? Não, porque aí ele vai começar... Você vai mexer o pé e ele vai começar a craquelar. Aí não fala em restauração, mas é de móveis, né? Ó, pra restaurar... É pra móveis. É uso decorativo, gente. É decorativo. Certo. É... Eu não fiz o teste, gente. Tá. Mas o 3D da Acrylex, ele serve pra você restaurar pequenas, por exemplo, rachaduras, sabe? Aquele couro fake, assim? Sei. Mas... Aconteceu isso com uma peça minha. Então, você passa o secador e vem lixando. Eu não fiz ainda, gente. A gente faz um teste. Tem que fazer um teste. Não sei se dá realmente certo. Agora, com o meu pincel, você vai só passando e já tá pronto? Não peguei mais tinta. Não peguei nada, ó. É aquela sujeirinha. Ah, aqui dentro. Peguei uma escova de dente velha. Fiz a chuvinha americana. Gente, ó, tá pronto. Aí vocês decoram. Olha que bonitinho. O piu-piu. O que é isso? Esse é o mosquitinho já semidesidratado. Esse é o porcelana, porcelana? Esse é porcelana. Porcelana. Ó, mas pode ser de resina. Aí eu tinha uma palavrinha home, eu dei com o mesmo pincelzinho sujo de trigo. Olha aqui. Olha que lindo. Olha que fofo que fica, gente. Tá aí. Tá pronto. Segura um pouquinho. Lintinho. Segura um pouquinho pra gente mostrar o passarinho. Deixa eu levantar. Aí, ó. Aí. Ó, que lindo. Antônio Arriera, parabéns. Vamos passar os contatos da Antônia. Antônio Arriera, gostei daquele quadro também, da gaiolinha que você fez, do regador. O regadorzinho. Tá muito bonito, muito bonito. Delicado, né? Você voltou a dar aulas? Sim. Quem quiser, alô pessoal de São José dos Campos. Arujá. 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 Não, eu tô falando de São José, Taubaté. Ah, é isso. Pessoal da região. É próximo de São José, bem próximo. Quem quiser fazer aulas com a Antônia Arriera, ela tem o ateliê em Arujá. Se você falar que viu aqui, ela vai dar 10% de desconto. Opa, vamos lá, pessoal. Não tava combinado isso. Ah, mas aqui, o Rogerinho falou, tá falado. Obrigado, viu Antônio? Obrigada, Rogerinho. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada por me receberem na casa de vocês. Fiquem com Deus. Amém. Volte sempre aqui, viu? Tchau.